Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença no meio de nós Olha pra Jesus e diga, invocamos o Teu nome Invocamos o Teu nome Deus maravilhoso Invocamos o Teu poder, Senhor Invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença no meio de nós Manifesta, Senhor, o Teu poder Manifesta, Senhor, a Tua força Manifesta sobre nós, Senhor Manifesta, Senhor, este lugar O Teu grande amor Tudo pode, Senhor Vai soltando a sua voz Vai dizendo pro Senhor Da alegria que você experimentou A alegria que você experimenta nesse mundo Não há dinheiro, Senhor, que pague A alegria que eu estou sentindo agora Você que está em casa nos acompanhando Pela TV Evangelizar A rede católica da igreja Olha a alegria, filho Olha a alegria, filha Que você está agora Essa alegria que chega até a Tua casa Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Pela pregação do Dunga Tanta unção, Senhor Inspirada por Ti Obrigado, Senhor Por todos aqueles que estão envolvidos Nessa noite de louvor Nesse segundo dia do Cerco do Jericó Obrigado, Senhor Pelo Ministério de Música Crescendo na fé Senhor Eu Te louvo e Te bendigo Por esses Teus filhos que aqui estão No auditório, Senhor, da TV Aqueles que estão nos acompanhando Senhor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Obrigado, Senhor Jesus Pela paz, pela alegria Quero saudar os meus filhos espirituais Dependentes químicos que aqui estão Te louvando, Te bendizendo, Pai Nós vamos nesse momento Fazer uma oração de combate espiritual Pedindo, Senhor, a faz tudo mal E eu quero pedir, Pai Afaste todo mal dessa obra De evangelização Afaste todo mal, Senhor Que possa estar Sendo investido Contra os padres Sobretudo padres Como o padre Reginaldo Manzotti Que leva uma evangelização Senhor, não só no Brasil Mas até mesmo fora dessa nação Senhor, afaste o mal dessa casa Dessa família Desse Teu filho Que nesse momento Está precisando Tanto de unção Daqueles que vão ligando Para a gente Senhor, pessoas que estão Ligando nesse momento Querendo colocar o nome de cada pessoa Toda a sua família Porque entra em combate espiritual Conosco Você que nos acompanha aqui Diretamente do auditório da TV Evangelizar Pode nos acompanhar Você tem essa oração Você em casa Acompanhe conosco Guardando no coração Cada palavra Que nós iremos proferir agora Jesus Cristo Pelo poder das gotas do sangue Que derramasses no horto das oliveiras Quebrar e destruir as muralhas do mal Pelo poder das vossas chagas Da cabeça e do coração Destruir as muralhas da angústia Tristeza Obsessão Ódio Falta de perdão Falsidade Medo Calúnia Ciúme Raiva Apegos Desonestidade Preguiça Incredulidade Pecados e doenças físicas Espirituais Psíquicas Morais E diabólicas Quebrai as muralhas das doenças Falsas Enfermidades Espíritos de enfermidades Sejam quais forem E todas as doenças físicas Conhecidas e desconhecidas Jesus chagado Que a força de vossas santas chagas Seja remédio para as minhas dores Que ainda hoje Eu possa me unir aos santos Para cantar os seus louvores Jesus Cristo Pelo poder das chagas de vossos pés Destruir todo o poder satânico Na minha hereditariedade Nas dos meus familiares E de todos os que estão fazendo esta oração Pelo poder das vossas chagas E pela intercessão de Nossa Senhora Expulsai de mim todas as forças do mal Aniquilai-as Destruí-as Para que eu fique bem E possa praticar o bem Jesus Cristo Pelo poder do vosso silêncio Na cruz Quebrai as muralhas Do suicídio Do aborto Da morte Da contenda Da dissolução De casamento Da divisão Das famílias E todos os tipos De desunião Jesus Cristo Pelo poder Da vossa morte Na cruz Quebrai as muralhas Dos vícios Do álcool Drogas Cigarro Gula Fofocas De todos os vícios Que vão contra o propósito De uma vida nova Jesus Cristo Pelo poder De todas as missas celebradas Pelo poder De todos os rosários E adoração Feitas no mundo inteiro Quebrai todas as muralhas Dos que governam o Brasil Da minha família Da minha vida Do clero Das religiosas Da associação evangelizar Da TV evangelizar A rede católica Da igreja De todos os que estão Rezando nesse cerco De Jericó Que pelo poder Dessas orações Sejam destruídas As muralhas Da falta de prosperidade Financeira E espiritual Jesus crucificado Arrancai Toda a raiz Dos meus pecados Não me deixai Cair em tentação Escondei-me Nessa hora De provação Dentro do vosso Coração Afastai-me De todas as investidas Do demônio Jesus ressuscitado Arrancai De meu corpo O cansaço físico O desânimo A tristeza As ilusões Os medos As ansiedades As angústias As revoltas Os sentimentos De culpa O vazio existencial E todas as raízes De doenças físicas E espirituais Torna-me Fiel Mais fiel Do que tenho sido Até agora Pelo poder Desse cerco De Jericó Pelo poder Na sua presença Na sua presença Todos aqueles Senhor Que fazem Do escapulário Um sinal sagrado Porque sabem Das promessas Da Virgem Maria Senhor Aqueles que em casa Nos acompanham Talvez nesse momento Seguram aí no peito O seu escapulário Você que tem o terço É de oração diária Nesse momento Senhor Através dessas mãos Que foram Ungidas Pela igreja Para abençoar Para consagrar Para perdoar pecados Para expulsar demônios Através dessas mãos Sacerdotais Eu quero o Senhor Apresentar Esse Terço Esse Escapulário Olhe para Jesus E diga assim Eu quero ser como Tu és Senhor Eu quero ser como Tu és Senhor Eu quero ter essa felicidade Eu quero ter essa felicidade Eu quero ter essa alegria Eu quero ter essa alegria Que não acaba nunca Que não acaba nunca Vamos cantando E você que sabe orar Vai pedindo pela sua família Vai colocando seus problemas As suas dificuldades A sua família Sim Senhor Eu coloco diante de Deus Quando eu orar A terra tem que estremecer Quando eu orar O céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória E quando Quando eu orar A terra tem que estremecer Quando eu orar O céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Pois aquele que ora Eu creio Senhor Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Quando eu orar Quando eu orar A terra tem que estremecer Quando eu orar O céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória O Senhor vai tocando Em jovens que estão buscando a vitória Longe das drogas Senhor eu apresento Todos os jovens que aqui estão Senhor Todos aqueles que achavam Que precisavam de droga Para ser feliz Aqueles que achavam Que precisavam Senhor Da bebida alcoólica Para ser feliz Eles alcançam Nessa noite a vitória Você que crê Dê uma salva de palmas A nosso Senhor E as muralhas caíram E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram Canta povo E as muralhas caíram Pois aquele que ora Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Levanta os seus braços Vai fazendo o seu pedido De oração ao Senhor Vai falando qual a sua intenção Você que está em cima No santuário Nossa Senhora de Guadalupe Vai rezando também Vai soltando a tua voz Vai fazendo o seu pedido De oração Vai deixando o Senhor Te visitar na sua intenção E as muralhas caíram Estenda a sua mão Em direção a Jesus Formule o seu pedido Sem medo Um dia Jesus chegou Na frente de um cego Chamado Bar-Timeu Não sabemos o nome Daquele cego Porque Bar Significa filho Timeu é o nome do pai Daquele cego O filho do Timeu A Bíblia omite o nome Do personagem Para que nós possamos Nos colocar no lugar dele Mesmo sabendo Que aquele homem Que ele mais queria Era ver Jesus pergunta a ele O que tu queres Que eu te faça? O que tu queres? E ficou esperando A resposta Aquele homem Foi sincero Direto Concerto Ele disse Ele disse Eu quero ver Estenda tua mão Para o Senhor Agora E permita que Ele escute Agora da tua boca Exatamente o que você Veio buscar Nesta noite Tenha a coragem Tenha a coragem De dizer ao Senhor Toca em nossos pais Em nossos cônjuges Senhor Cerca a nossa casa Senhor Contra os anjos Arcanjos Protege Senhor Libra-nos do tráfico Das drogas Libra-nos Jesus Da violência Senhor Do lar Libra-nos Senhor Das más influências Senhor Permita Senhor Que nossa casa Conheça agora O livramento Dentro do teu nome Senhor Sim Senhor Não permita que Nada chegue Jesus E se porventura Algo chegar Senhor Dá-nos a força Do teu Santo Espírito Senhor Porque aquele que ora Senhor Alcança a vitória Jesus E viemos hoje Aqui Senhor Com a nossa vitória Senhor Sabendo Jesus Que ela está em Tuas mãos E é o Senhor Que está dando Essa vitória A cada um de nós Senhor Nós entregamos Jesus O nosso impossível Aquilo Jesus Que nós não conseguimos Realizar Não está em nós Mas reconhecemos Em Ti Jesus Porque quem Quem como Tu Senhor Como diz São Miguel Quem como Tu Senhor E dizemos também Como Pedro A quem iremos Pois só Tu Tem a palavra Que causa em nós A vida plena E a vida em plenitude E a vida eterna Senhor Mais uma vez Vamos aplaudir O nosso Deus Que está no nosso meio Vivo 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 Aplauda pra valer Aplauda pra valer Aplauda pra valer E canta mais uma vez Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Cantemos juntos Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória E as muralhas As muralhas Caíram E as muralhas Caíram Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Pois aquele que ora Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Abençou a vitória Abençou a vitória O Senhor Quando o seu corpo Sagrado passa Oh Pai Só o Senhor Sabe quantos filhos Quantos filhos Estão afastados Da igreja Quantas famílias Tem de tudo Mas não tem alegria O importante Filha O importante Filha É que você Está aqui Para louvar E bem dizer O nome do Senhor Você que crê Nessa vitória E cante mais uma vez Essa vitória Esse refrão Que fala A vitória Nós encontramos No Senhor Jesus Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Pois aquele que ora Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória O Senhor Me coloca muito forte Uma mãe Ela está nos assistindo Nesse momento Oh mãe O seu desespero É tão grande O medo de perder O filho Mas eu vou dizer Uma coisa Para você O Senhor Ainda nessa noite Ele está defendendo O seu filho Aonde quer Que ele esteja O Senhor Me revela Um arcanjo Que estará Acompanhando O seu filho Creia mãe Creia Talvez as palavras Nem adiantem mais Talvez Quanto mais você fala Pior está ficando Mas o Senhor Revela Eu estarei Defendendo Os seus O Senhor Me coloca Uma pessoa Inclusive Que Ajuda a obra A evangelizar Uma pessoa Que Ajuda as moedinhas Para poder Fazer parte Dessa obra De evangelização O Senhor Está dizendo Assim Enquanto você Defende os meus Eu defenderei Os seus Enquanto você Me ajuda A espalhar A palavra Nesse Brasil Inteiro Através Dessa rede Católica Eu defenderei Os seus Tome posse Dessa palavra Você 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 Associado Você Que Associada E Confia Que o Senhor É providente Que Ele É Vitorioso Que Ele É O Deus Do impossível Obrigado Senhor Por essa palavra Te louvo Te bendito Obrigado Jesus Obrigado Senhor Vamos soltar Nossa voz Na linguagem Do Espírito Agora Ora Ora Meu irmão Ora Intensamente É uma batalha Realmente Estamos dando as voltas Ao redor Dessas muralhas Da nossa casa Sim Josué Sabia Que ele poderia Contar com a força Divina Ele era íntimo De Deus Acompanhou Moisés Durante muitos anos Longos anos Enfrentou Batalhas Mas agora Estava na mão dele A batalha A primeira batalha Tomar posse De uma terra prometida Deus quer que você Ao orar Tome posse De um tempo Novo na tua vida De um tempo De paz Na tua casa De harmonia No teu lar Sim Mas para isso É necessário Que você ore Que você batalhe Eu peço mais uma vez Que com disposição Levante teus braços Mais alto Que você puder Agora E aqueles que oram No espírito Só temos a voz Vamos orar Para valer Para que quem está Em casa Também seja alcançado Com suas dores Com suas marcas Com seus traumas Que trazem É normal A vida é assim Mas uma hora Deus intervém Em nossa história Sim Deus intervém Deus chega E ele espera Que esse coração Se abra Ele não chega Derrubando a porta Não Ele chega batendo E se você Abra essa porta Ele entra E faz morada Com você Ele faz morada Na tua casa Abra a porta Da tua casa Abra a porta Da tua casa Para o evangelho Para a eucaristia Para a igreja Católica Apostólica Romana Abra a porta Da tua casa Para a Nossa Senhora Abra a porta Da tua casa Para São Miguel Arcanjo Abra a porta Da tua casa Para o seu Santo de devoção Para o título De Nossa Senhora Que você mais admira Abra a porta Do teu lar Abra a porta Da tua vida Abra a porta Do teu coração Solta a sua voz Permita que o céu Entre na tua casa Permita que um novo tempo Entre na tua casa Permita realmente Que a sua história Seja mudada Que a sua história Seja modificada Que todas as maldições Que pesavam sobre você Sejam agora Derrubadas por terra Porque Deus está aqui Ele está vivo Ele é ressuscitado Nenhum mal pode imperar Sobre você E sobre teu filho Sobre você E sobre teus pais Porque nós proclamamos Jesus Cristo É o Senhor Da nossa vida Jesus Cristo É o Senhor Da nossa história Jesus Cristo Está aqui E nos dá A vitória Aquele que ora Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória Alcance essa vitória Pois aquele que ora Em Deus Alcançou a vitória E Deus nos faz recordar De uma passagem bíblica Jeremias capítulo 15 Versículo 19 E diz assim Se tu te converteres Eu te converterei E na minha presença Ficarás E se souberem separar O que é bom Daquilo que não presta Serás a minha boca O Senhor O Senhor nos coloca No meu coração Que Ele está pedindo De nós Nessa noite também Conversão sincera Sim Conversão sincera Para que possamos Aprender A separar O que é bom Daquilo que não presta Diante de nós E para que nos tornemos Boca de Deus Para as pessoas Que nós amamos Muitas vezes Queremos dar um conselho Fazer uma correção Mas usamos palavras Erradas Palavras mal colocadas Palavras mal pronunciadas Palavras mal ditas O Senhor quer nos converter Ele pede isso agora Meu irmão Você que tem um filho A filho Pai A mãe E você hoje Vem rezar por eles Antes de tudo O Senhor pede A tua conversão Converta-se Se tu te converteres Eu te converterei E na minha presença Ficarás E se souberem Separar o que é bom Daquilo que não presta Serás a minha boca Você será a boca de Deus Para o teu filho Você será a boca de Deus Para a tua família Não é mais agora A tua boca Mas é a boca de Deus Na tua boca É a voz de Deus Na tua voz É o abraço de Deus No teu abraço Volta para a tua casa Com essa missão Porque você veio Você rezou Você orou Você clamou pela vitória Que você tanto necessita O Senhor vai entrar de novo Nesse ambiente O Senhor está voltando Conseguimos ouvir O barulho dos sinos Mas ouça esse barulho Mas imagina agora Jesus entrando No teu coração Na tua alma Ouça Jesus Agora entrando Na tua vida Ouça Jesus Agora entrando Na tua situação Ouça Jesus Agora entrando No caos Que se instalou Na tua casa E a hora Que a hora que ele Entrar de novo Nesse salão Receba Jesus Receba Jesus Com toda a tua força Com toda a tua alegria Porque hoje A alegria do Senhor Que é a força Voltou ao teu coração Hoje a ordem Que ele nos deu Alegrai-vos Sempre no Senhor Repito Alegrai-vos E que a vossa bondade Seja conhecida Por todos os homens Hoje Essa palavra se faz Realidade na tua família Realidade na tua casa Realidade no teu coração O Senhor Entra mais uma vez Nesse lugar E vamos aplaudi-lo Com toda a nossa força Aplauda ao Senhor Ele é o Senhor Ele é a vitória Ele é aquele Que derruba Todas as muralhas Da nossa vida Ele é aquele Que é digno De todo louvor Ele é aquele Que é digno De toda exaltação Adoração Ele é o meu Deus É o seu Deus Nada pode ser maior Que isso Nem a droga Nem a violência Nem o adultério Nem a depressão Caia por terra Tudo isso E esse cerco de Jericó Seja o recomeço Da tua vida O recomeço Da tua casa O recomeço Da tua família O recomeço Da tua vida O recomeço Deus alcançou a vitória Pois aquele que ora Deus alcançou a vitória Pois aquele que ora Deus alcançou a vitória O Senhor me coloca muito forte Uma pessoa Que ao começar essa noite de louvor Ainda estava angustiada Você que estava angustiado Eu pergunto pra você Aonde que está aquela angústia? Aonde está aquela tristeza? O Senhor me diz assim Você está experimentando Da alegria Que somente aqueles Que confiam e esperam em mim Alcançaram A vitória que vem do Senhor Dê uma olhada pro Senhor Jesus E dê um sorriso pra Ele Diga assim É só você mesmo Senhor É só você mesmo Senhor Pra me fazer sorrir Pra me fazer sorrir Mesmo na desgraça Mesmo na desgraça Mesmo com tantos problemas Mesmo com tantos problemas Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por essa noite maravilhosa Por essa noite maravilhosa Obrigado Jesus Todos aqueles que vão Senhor nesse momento Tocando no Seu sagrado corpo Aquele Senhor Que vão nos acompanhando Pela TV Evangelizar A rede católica da igreja Senhor Quantas pessoas Estão tocando na TV Agora eu consigo olhar Com os olhos da fé Pessoas que tocam Na tela da TV Você na verdade Filho Filha você está tocando No próprio Jesus Porque Ele está te vendo aí Ele sabe das tuas aflições Ele sabe das tuas angústias E nesse momento O Senhor traz paz Pra muitas famílias Eu profetizo Filho e filha de Deus Eu profetizo na tua vida Você hoje vai entrar Na sua casa E vai se surpreender Com a paz que tem lá dentro Com a unção Que o Senhor deixou Na sua casa Quem crê nisso Dê uma salva de palmas a Ele Vitorioso Vitorioso Obrigado Senhor Obrigado Jesus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Jesus Tu és nosso Senhor E salva a Deus E você que vai estendendo as mãos Para o Senhor Diante de tanta coisa Que Ele realiza Em nosso meio Diante de tantos Que Ele já tocou Não foi nós Não foi eu Ou você Que tocou Ele Mas Ele nos tocou Aplauda o Senhor Mais uma vez Que possamos render glórias a Ele Louvor Senhor A Ti nós vivemos toda a gratidão Diante de Ti Deus poderoso Todo joelho se dobra Diante de Ti Rei digno de majestade Os homens levantam suas vozes Diante de Ti Deus rei cordeiro de Deus O universo se prostra Toda criação Canta uma só voz Se escuta na terra Como no céu Levanta os seus braços Glória Louvor e gratidão Honra, força e potência Glória Pelos séculos Adeus Diante de Ti nos humilhamos Frente ao Seu trono prostramos Tu nos compraste, com Teu sangue pagaste Por isso tem o livro em Suas mãos Diante de Ti, com Teu Espírito Pois fazes de nós todos filhos Do coração brota um gemido inefável Que dá toda glória a Cristo Glória, louvor e gratidão Honra, força e potência Pelos séculos Adeus Glória, louvor e gratidão Honra, força e potência Pelos séculos Adeus Aplaudamos mais uma vez o nosso Senhor com toda a nossa força Obrigado Senhor Jesus Toda honra, toda glória Jesus Tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo Seu lugar Venha fé Venha fé Venha fé Por suplemento Por sentidos Completar Ao eterno Ao eterno Pai E a Jesus E a Jesus O Salvador Ao Espírito Ao Espírito Exaltemos Na Trindade Eterno Amor Estenda as mãos Ao Deus Uno E Trino Demos A A A Alegr o A Amor 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 Do céu lhe destes o pão E voltando do sabor Oremos Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial De vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo E do vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da redenção Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Prepare-se Para essa benção Você que aqui está Você que nos assiste Neste momento Traça o sinal da cruz E confie no Senhor Amém 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 seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua santa e imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, através desse incenso, que o seu pedido, que o seu clamor dessa noite, chegue aos céus, nós cremos Senhor, no poder e na unção da sua providência. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre, o papa, sobre o nosso arcebispo, sobre os bispos auxiliares, sobre os paracos e todo clero, sobre o chefe da nação e do estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, esse arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações, tem de misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no purgatório, dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, quem achou que valeu a pena estar aqui, acompanhando toda essa noite abençoada e se seco de Jericó, diga bem alto, graças a Deus, graças a Deus, Aclame mais uma vez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida, Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida, Mais uma vez, canto forte, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida, Legenda por Sônia Ruberti